Olá. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero cumprimentar a nossa amiga Agda e Lucas aqui presente, presencial, a deputada Paulinha, a deputada Gessé, que estão de forma remota. E eu submeto aqui a discussão e votação data da reunião anterior, já que foi distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Se tem alguém queira relatar, então não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação, quem for favorável permaneça como estão. Então, aprovada a ata da reunião anterior. Sinopse de correspondência e outros documentos recebidos. Ofício número 97 de 2021, datado de 1º de dezembro de 2021, da Câmara de Vereadores do município de Nova Itaberaba, que encaminha a moção de apelo número 05 de 2021, aprovada pelo plenário da Câmara Municipal daquele município, que pede que a equipe da Polícia Militar destacada para Nova Itaberaba consente suas atividades exclusivamente naquele município, e que sejam convocados ao menos mais dois policiais militares equipados com viatura, apta a trafegar em estrada de chão. Um outro ofício recebido, número 1178 de 2021, datado de 10 de dezembro de 2021, do ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Anderson Gustavo Torres, informando em razão de determinação legal a transferência de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, modalidade fundo a fundo, exercício 2021, para financiamento das ações do eixo para a valorização dos profissionais da segurança pública e fortalecimento das instituições de segurança pública e defesa social, tudo através da Secretaria do Estado de Segurança Pública de Santa Catarina. Então, vamos agora, então, à ordem do dia. Discussão e votação dos pareceres. Com a palavra, então, a deputada Ada de Luca. A senhora vai fazer a relatoria do deputado Mildo Obos? Posso sim? Relatório e voto do projeto da Lei 0297 de 2020. Considero atividade essencial e serviços credenciados, juntamente ao DETRAN Santa Catarina, e adoto outras providências. Autor é a deputada Paulinho, relator é o deputado Milton Obos, que no momento estou substituindo, que é de uma reunião de liderança. Deputado, essa aí, só para deixar claro, é a extra pauta, porque tem outro que está na pauta. Só para deixar... Qual que está na pauta? É o 020.5. Ah, tá. Aparecido do projeto de lei 020.5 de 2021, denomina ao CBPM Rafael Biasuz Mazoco, 2º Batalhão da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, com sede no município de Joaçaba. Autor, governo do Estado. Relator, deputado Milton Obos. Relatório. De acordo com a exposição de motivos ou homenagem, o aluno Cabo Rafael teve exemplar carreira militar, destacando-se no atendimento de ocorrências relativas a temas de proteção ambiental, tendo entre os principais erogios formais funcionais seu grau de eficiência em ocorrências tais como enchentes de Rio do Sul, de 2015, sua atuação e apreensão de arma de fogo ilegal, bem como em ocorrências que envolvem o corte ilegal de Araucária. Voto. Análise dessa comissão de mérito converge ao interesse público elencado no artigo 74, inciso 1 e 5º. Observe que a matéria é oportuna, conveniente e de nenhuma forma contrária aos interesses públicos. Ante o exposto, com base no artigo 74 e 144, inciso 3º, do Rialesc, o voto, no âmbito dessa comissão de segurança pública pela aprovação de lei do projeto 0020.5 de 2021. Então, em discussão, o PL 020.5 de 2021, de autoridade do Governo do Estado, relatado pela aqui, deputado Milton Alves, lido pela deputada Aded Luca. Está em discussão? Como ninguém queira discutir, em votação. Peço que os que são favoráveis permanecem com se encontram. Aprovado, então, o PL 020.5 de 2021. Se quiser, peço aqui, se concorda em já relatar o próximo, o extrapauta, daí já podia aproveitar e relatar esse extrapauta. Quero registrar aqui a presença do nosso amigo Fabiano, o deputado Fabiano da Luz. Obrigado pela presença. Também tenho extrapauta presente. Positivo. Obrigado. Boa tarde, deputado. Relatório e voto do projeto, que é extrapauta, lógico que já foi dito três vezes, da Lei 297.0 de 2020. Considera atividade essencial os serviços credenciados juntamente ao DETRAN Santa Catarina e adota outras providências. A autora é a deputada Paulinha e o relator é o deputado Milton Robos. Trata-se do projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, atuado em sob o número 297-2021, com a emenda acima transcrita. Extrai-se textualmente da justificativa do autor o seguinte. Primeiro, considera como sendo de natureza essencial as atividades relativas aos centros de formação de condutores despachantes de trânsito, clínicas médicas e psicológicas, fabricantes e estampadores de placa de identificação veicular, empresa de marcação de chassis, centro de vistoria, empresa de registro de contrato, leiloeiro, empresa de desmonte veicular e outros definidos pelo Departamento de Trânsito. Segundo, prevê que a restrição ao livre funcionamento de tais atividades deverão estar fundadas em normas sanitárias e de segurança pública. Terceiro, estabelece-se a multa de R$ 5 mil ao agente transgressor. Esse foi o relatório, agora vamos para o voto. Por força do dispositivo do artigo 144, inciso III do Regimento Interno desse Poder, nessa fase do processo legislativo, cumpre esta comissão analisar as proposições sobre o prisma de interesse público, verificando-se que o projeto de lei em foco possui adequações no termo do artigo 74 do Regimento Interno desse Poder, que estabelece os campos temáticos em áreas de atividade da Comissão de Segurança Pública, por considerar ígida a judicialidade da proposição em face das condicionantes processuais de ordem constitucional, legal e regimento, antinente às matérias, bem como o seu relevante interesse público, voto pela aprovação da PL 271 de 2020 no âmbito da CSP. Deputado Milton Alves. Em discussão, o PL 0297.0 de 2020, de autoria da deputada Paulinha. Como não tem ninguém para discutir, eu coloco em votação. Os que são favoráveis permanecem, não se encontram. Então, aprovado o PL 0297.0 de 2020, de autoria da deputada Paulinha. Obrigado, deputada Ada. Eu tenho para relatar aqui, que está aí na pauta, o PL 0394.0 de 2021, que ele foi retirado de pauta porque ele vai direto a plenário, porque ele já passou em três comissões, e, pelo acordo de líderes, ele poderia ir direto para a plenária. Então, eu estou retirando de pauta esse PL. Tenho aqui o PL 0394.0 de 2021, de autoria do governo do Estado, que trata desse projeto de lei de origem governamental, que altera a Lei 16.157.2013, que dispõe sobre as normas e os requisitos... Opa, esse aqui era o que eu não vou relatar, desculpe. Então, vou... É, a idade pega... Eu estou relatando aqui a PEC 09.7 de 2021, de autoria do governo do Estado, que trata da proposta de emenda da Constituição de origem governamental, que altera a Constituição do Estado para estabelecer a adesão da perícia oficial de Santa Catarina a padronização nacional de nomenclatura e estabelece outras providências. De acordo com o autor da proposta, que é o governo, a adesão à nomenclatura da polícia científica e demais padronizações permitirá o reconhecimento nacional por parte da sociedade e dos órgãos de perícia, bem como atenderá os requisitos de uniformidade e modernidade, além de permitir a diminuição de custos para a aquisição de materiais para as polícias científicas de forma conjunta. Entre as prerrogativas regimentais da Comissão de Segurança Pública está a análise dos assuntos relacionados à polícia científica. Na análise do aspecto suplicitado, entendo que a uniformização nacional da nomenclatura da polícia oficial de Santa Catarina, perícia oficial de Santa Catarina, promoverá maior clareza a todas as pessoas que transitarem no Estado, bem como reduzirá custos ao passo que todas as compras para a pasta poderão ser feitas de forma conjunta. Importante ressaltar também que a nomenclatura de polícia científica não será nenhuma novidade aos catarinenses, vez que a denominação imediatamente anterior à atual, antes que estava na perícia científica, era Diretoria de Polícia Técnica e Científica. Então, ante o exposto, com fundamento no artigo 74.1b do Rialesc, voto pela aprovação da proposta de emenda à Constituição 09.7-2021, por entendê-la oportuna e convergente ao interesse público. Eu coloco, então, em discussão a PEC 09.7-2021. Não entendo quem queira discutir. Eu coloco em votação. Os que concordam e permanecem com o seu encontro, então, aprovado o PLC 03, aliás, a PEC 09.7-2021. Tem outro aqui, um PLC 03.0-2021, de autoria do Governo do Estado. Trata-se de projeto de lei complementar que visa alterar a Lei Complementar 318-2006 para que a Comissão de Promoção de Praças tenha um integrante com dedicação exclusiva e para que a praça integrante da Comissão não seja só membro ouvinte, mas tem também direito ao uso da palavra e ao voto. Entre as prerrogativas regimentais da Comissão de Segurança Pública está a análise dos assuntos relacionados à Polícia Militar e ao Sistema Prisional e Sócio-Educativo de Santa Catarina. Neste sentido, entendo que a proposta governamental promoverá uma participação mais efetiva da praça integrante da Comissão de Promoção de Praças, bem como do oficial. A respeito da emenda apresentada, entendo que merece ser acolhida visto a urgência e pertinência temática da proposta. Por fim, em relação aos demais aspectos regimentais a serem observados por esta Comissão de Segurança Pública, julgo que a proposição está apta a seguir sua regular tramitação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 74 e seguintes da Rialesc, do Rialesc, voto pela aprovação do projeto de lei complementar 003.0 de 2021, acolhendo a emenda aditiva apresentada nas folhas 17 e 18. Coloco, então, em discussão o projeto do PLC 03.0 de 2021. Presidente, pois não? Qual o teor do projeto do Naime? O teor da emenda do Mauro, porque não está disponível aqui no sistema? Positivo. Essa emenda foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, a prorrogação da vigência do pessoal sócio-educativo, mas ele passa a vigir a partir do dia 1º de janeiro. E essa emenda prevê a antecipação de 17 dias. Então, para passar a vigir agora, nesse período, porque, senão, 87 agentes sócio-educativos não poderão continuar o serviço e isso vai prejudicar o serviço da Assembleia Legislativa da SAP. Coloco, então, mais alguém que ele discute. Obrigado, José. Então, coloco aqui em votação os que aprovam e permaneçam com esse encontro. Aprovado, então, o PLC 03.0 de 2021. Tenho mais aqui um PL 0396.1 de 2017, de autoria do deputado Silvio Drevich. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que dispõe sobre as ações de polícia administrativa realizadas pela polícia militar e pela polícia civil no exercício das missões de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública e adota outras providências. De acordo com o autor, a proposta tem o objetivo de regulamentar as ações de polícia administrativa das polícias no exercício de sua competência constitucional, primando pela preservação das infrações administrativas, que muitas vezes levam à prática de delitos e outras desordens, incluindo perturbações ou quebra da ordem pública e o soceio alheio. Entre as prerrogativas regimentais da Comissão de Segurança Pública está a análise dos assuntos relacionados ao exercício da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Na análise dos aspectos supercitados, entendo que a matéria merece prosperar, vez que são notórios os abusos praticados por empresas e pessoas físicas que promovem eventos gerando poluição sonora e desencadeando conflitos com a vizinhança. A perturbação do sossego afeta diretamente a salubridade e a dignidade de toda a comunidade no entorno, beneficiando somente o promotor do evento, em detrimento da saúde dos demais. Então, ante o exposto, com fundamento no artigo 74.2b da Rialesc, eu voto pela aprovação do projeto de lei 0396, barra 2017, na forma da emenda substitutiva global apresentada pelo autor à proposta da Comissão de Segurança... e aprovada na Comissão de Segurança de Constituição e Justiça, e pela rejeição da emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. Então, tinha sido colocada uma emenda nesse projeto na Comissão de Finanças, e eu estou votando aqui pela aprovação do projeto original, que é do Silvio Drevick, que trata de um projeto de lei que dá poder de polícia, vamos dizer assim, para o pessoal que trabalha com, principalmente, polícia militar, polícia civil. Eu dou um exemplo da minha filha, que trabalha em Balneário Camboriú, e ela me falava que 70% a 80% das ocorrências que eles atendem é perturbação de sossego alheio. E, muitas vezes, eles chegam no local, pedem para baixar o som, eles abaixam a cata, viram as costas, levantam o som de novo. Para recolher o som, ou para fazer qualquer autuação, precisa de duas testemunhas, e, muitas vezes, não querem se dispor, ninguém se dispõe. Então, esse projeto do deputado Silvio Drevick, que eu parabenizo pela iniciativa, ele vem corrigir e dar mais poder para as polícias agirem nesses casos, principalmente, de perturbação de sossego alheio. Eu só queria falar, presidente. Eu coloco em discussão, deputada Ada, está com a palavra. Eu só queria falar que essa história de perturbação alheia, isso não é de segunda a segunda? Isso são fins de semana, um dia ou outro, creio eu, principalmente lá. Camboriú pode ser de segunda a segunda, no verão. Entende? Então, eu acho que também, quem não quer barulho nenhum, vai para a serra, para os montes, para os campos. Porque eu adoro escutar música, eu adoro ver barulho. Não, eu sei porque eu tenho casa de ureirei, e lá também tem sempre esse problema, está ali até o presente da GIN, lá tem sempre esse problema de som, mas também não vamos extrapolar, não é bem assim. É que tem a legislação que proíbe um determinado limite de som. Sim. E as pessoas, muitas vezes, elas burnam a legislação, e a polícia militar, a polícia civil, eles não têm as ferramentas necessárias para coibir. Então, esse projeto de lei, ele dá as ferramentas necessárias para o exercício da polícia administrativa, mais ou menos nesse sentido. Não está se criando nenhum tipo penal para esse pessoal, até porque não compete... Não compete, exatamente. Não, mas isso não está sendo criado aqui, fique tranquilo. É porque eu não li o projeto todo. Mais alguém gostaria de discutir a matéria? Não, senhor. Então, eu coloco em votação o PL 0396.1 de 2017, da autoria do deputado Silvio Dreivik. Então, aprovado por unanimidade, agradeço a compreensão dos colegas. Tem um extra pauta também aqui, vou aproveitar, permitir permissão para todos, de autoria do PL 0297.5.4, de autoria do deputado Jerry Comper, poderia relatar essa extra pauta? Se for rápido... Ele trata de projeto de origem branca que determina as empresas, locadoras de veículos, estabelecidas no estado de Santa Catarina, o dever de informar ao Departamento Estadual de Trânsito sobre a existência de delitos e apropriações em débito e estelionato que envolvam veículos de sua propriedade. Alguém tem contrário? Se não, eu já relato isso aqui. Pode ser? Então, de acordo com o autor da proposta, estão sendo praticadas inúmeras fraudes decorrentes de apropriação em débito e estelionato por pessoas que simulam a locação de veículos e, em flagrante prejuízo, às empresas e aos adquirentes, transferem a posse do veículo, uma vez que não existe qualquer indicação de restrição de circulação no Renavan. E, então, eu alugo, passo para outro e ele fica usando e não devolve o veículo e as empresas estão no nome da locadora, no caso. Então, entre as prerrogativas regimentais da Comissão de Segurança Pública está a análise sobre a execução de serviços administrativos de trânsito. Neste sentido, entendo que a inserção de informações referentes à existência de delitos de apropriação em débito e estelionato na base do sistema estadual de cadastro de veículos terá o condão de reduzir as práticas de crimes, diminuindo os custos das locadoras e, consequentemente, propiciando a possibilidade de menor custo ao consumidor final. Então, ante o exposto, como fundamento no artigo 74.1.c. da Rialesc, eu voto pela aprovação do projeto de lei 0275.4 de 2021, por entendê-lo oportuno e convergente ao interesse público. Então, eu voto em discussão. Entendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Então, aprovado o PL 0275.4 de 2021, por unanimidade. Era isso que eu tinha para relatar. Então, passo a palavra para o Fabiano da Luz, que tem também um projeto. Peço aqui, se os colegas concordam, então, relatarem o projeto de lei extra-pauta do deputado Fabiano da Luz. Muito obrigado, deputado Mocelin, deputado Ada, deputado Gessé, que está lá no gabinete do ódio, decorado, com as apetrechas originais dele. Eu tenho aqui o voto ao projeto de lei 19.1 de 2020, do deputado Fernando Krelin, que dispõe sobre sanções a serem aplicadas a empresas do setor de segurança privada que originem chamada telefônica para serviços de segurança pública quando a ocorrência relatada não for confirmada pelo agente público acionado ou que não disponibilizem preposto no local para atendimento técnico operacional. Esse projeto já passou pelas demais comissões. Eu constatei que a proposta em apreciação é pertinente e converge ao interesse público, pois visa diminuir o mau uso das chamadas de emergência, seja por engano ou má-fé, fato que causa a sobrecarga do sistema de atendimento de emergência à segurança pública, prejudicando de sobremaneiro o atendimento à sociedade. O parecer e voto é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global que corrige a técnica legislativa. Eu gostaria de pedir vista em gabinete desse. Então, vista em gabinete do projeto de lei 0019.1 de 2020 ao deputado G.C. Lopes. Alguém tem mais algum projeto para relatar? A deputada Paulinha, deputado G.C., deputada Ada. O deputado Paulinha tem algum projeto? Ela está... Então... Então... Não havendo mais, quero agradecer aqui a presença de todos. O deputado Paulinha, pois não? Presidente, eu... Pode falar, deputado Paulinha. Só um minutinho aí, eu tenho um projetinho para relatar? Cadê o meu... Vossa Excelência me permite trazer um projetinho extra-pauta, se os colegas permitirem. Alguém? Por acaso, é um projeto de autoria de Vossa Excelência, presidente. Ficaria agradecido, se os colegas concordarem. Pode relatar, deputado Paulinha. O PL 302.1, que estabelece a área de segurança escolar como espaço de prioridade especial do poder público. A proposta, meus amigos, do coronel Mocelin, ela visa estabelecer como prioridade do conjunto dos poderes públicos as áreas de segurança escolar, chamadas... pelo projeto, que são compreendidas por um espaço 100 metros em todas as direções do entorno das unidades de ensino. Ela possui forte interesse público. Eu imagino que o coronel Mocelin, ele se debruçou nesse tema quando nós tivemos esse infortúnio, essa tragédia que ocorreu no nosso estado e tirou a vida de professores e criancinhas da educação infantil na cidade de Saudades. E eu sou absolutamente a favor da matéria. Ela tramitou em todas as comissões com pareceres favoráveis. Por isso, eu peço a aprovação dos demais colegas. Então, em discussão, o PL... Qual é o número do PL mesmo? Está fechado o som, deputado Paulino. PL 03, 02.1 de 2021. Então, em discussão, PL 02.1 de 2021. Eu também recebi a solicitação de entrar com esse projeto de lei. Segundo estudos, diz que chega a 80% do tráfico de drogas ao entorno dos colégios. Então, ali prevê a iluminação, questão de iluminação, proibição de venda de bebida alcoólica, proibição de reunião. Então, uma série de medidas, como se fosse uma área mais de segurança mesmo. Eu acho que é um projeto bem interessante, por isso que a gente está fazendo essa relatoria. Então, eu coloco... Alguém mais queira discutir? Coloco, então, em votação, o PL 02.1 de 2020... 302 de 2020. 2021. Desculpa. Então, como ninguém... Todos, quem concorda, permanece com o PL. Como se encontram. Então, aprovado o PL 302 de 2021. Alguém mais tem algum projeto a relatar? Então, eu agradeço a participação de todos. E não havendo mais assunto a tratar, eu dou por... Eu declaro encerrada a presente reunião. Obrigado a todos. E vamos ao trabalho lá nas outras. Presidente, tchau, colega. Obrigado, Paulinha. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.